Segundo o relatório divulgado pela Unesco, nesta semana, o Brasil ocupa o oitavo lugar no índice de analfabetismo. O Brasil, juntamente com mais nove países, são responsáveis por 72% da população analfabeta em todo o mundo. Segundo o décimo primeiro relatório de monitoramento global para todos, emitido pela Organização das Nações Unidas para Educação e Ciência, a Unesco, que foi divulgado nesta semana. Faz parte também desse ranking, países como a Índia, Etiópia e China. Falando em números, a taxa de analfabetismo entre pessoas com idade de 15 anos ou mais no país chega a mais de 8%, o que pode parecer pouco, mas ao contabilizarmos esse número, chegamos à marca de mais de 12 milhões de brasileiros. Atuando na educação desde 2005, Paula Brau comenta sobre este cenário. O povo brasileiro foi muito prejudicado historicamente, então a gente foi bastante lesado. E nesse momento, a educação de jovens e adultos vem a acanhar nesse processo para o quê? Para fazer com que essas pessoas que foram excluídas da sociedade se sintam integrantes e voltem para o âmbito escolar e, consequentemente, passam por todos os processos da educação. Mas ainda é um processo lento, então nada acontece muito rápido no nosso país, infelizmente. Então, a gente ainda está, como se diz, convencendo essas pessoas para que elas voltem para a escola. Então, não é um processo fácil. Então, assim, às vezes elas vêm por motivos particulares que a gente sabe que a vida nos impõe. Infelizmente, elas acabam abandonando a escola. Então, esse é um processo que eu acho que ainda vai demorar um certo tempo. Mas o governo, ele está incentivando nesse processo. Tem o Brasil alfabetizado que tem incentivado as pessoas virem para a escola. Como também tem os centros hoje de educação de jovens e adultos que no passado não se tinham. Que somente vai atender essas pessoas que foram consideradas excluídas da sociedade. Foi pontuado ainda pelo relatório que o analfabetismo mundial entre adultos caiu apenas 1% em 11 anos, de 2000 a 2011. Mas pessoas como Dona Clarice contraria toda essa estatística, apesar das dificuldades de levantar cedo para chegar até a escola. Ela já se conscientizou da importância de estudar. Hoje, nesse mundo que a gente vive, sem estudo não tem jeito, né? Eu não tive as minhas oportunidades, tempo da gente jovem, para o estudo, né? Aí eu voltei para a sala de aula em 2002 e estou até hoje, graças a Deus, né? Estou vencendo esse ano. Então, a gente vê muitos jovens por aí, né? Que tem as oportunidades para voltar para a escola, né? E não volta. E a gente na luta, né? Muita canseira, mas graças a Deus estou vencendo, né? E quais foram as principais dificuldades que a senhora enfrentou ao retornar a uma sala de aula? A melhor dificuldade, porque a gente iniciou, a gente já não sabia quase, né? E a gente já um pouco, a idade já, né? Mas ia andar a pé, sol quente, né? Mas mesmo assim, eu não me desanimei. E peço aos jovens, né? Que estão por aí, né? Que não perca as oportunidades, que volta para a sala de aula, né? Que é muito importante, né? É uma coisa que nós não vemos sem nossos estudos, né? Música